O projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, a Caravana PIC, passou por todos os campos e setores da UFPR. Na última parada do projeto, teve festa de encerramento e várias atividades culturais no campus de UVB, local que antes abrigava a imprensa da UFPR, mas que hoje, depois de uma reforma, passará a ser espaço didático. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que é a finalização da realização de um sonho, porque por muito tempo se pensava em levar a discussão sobre cultura para todos os espaços da Federal. E a gente conseguiu, em um semestre, passar por 11 campos da nossa universidade. E eu acho que o mais importante desse processo, primeiro, é a proximidade que a gente teve com as pessoas, a conversa que a gente teve e escutar. Esse é o nosso principal papel. A festa de encerramento contou com atividades do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR, exposições e performances artísticas. O professor Alour veio do setor litoral para se apresentar junto aos seus alunos. No litoral, a gente tem poucas oportunidades de mostrar os trabalhos que a gente faz na universidade. Poucos espaços culturais em Matinhos, então, às vezes, fica restrito ao setor. A gente apresenta muito mais para os estudantes do que para a comunidade. E a gente, subindo a serra, a gente acaba mostrando um pouco mais o trabalho que a gente desenvolve lá, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, principalmente. Esse é resultado de um curso de extensão em teatro. A noite começou com a apresentação Liberdade, Liberdade. Em seguida, a siamese, egresso da UFPR, animou a plateia. O grupo Carmen Group trouxe o trabalho Ave da Vida. E a caravana Pique terminou com música, com a banda Astronauta Kamikaze. A festa de encerramento contou com estudantes do próprio campus de UVV, conhecido como Floresta. Alex, estudante de Relações Públicas, acredita na importância de iniciativas como essa na universidade. É bom para promover o trabalho de todos e é uma boa forma para trazer mais público para a gente também e para que venha mais gente de fora para conhecer a floresta. Desde o começo, a caravana Pique tinha como objetivo integrar os estudantes através da cultura, proposta que continua ano que vem. Terminamos então esse semestre com essa caravana. No começo do próximo ano, a gente vai apresentar os resultados e todo o nosso diagnóstico, porque foi muito rico. Você pensar a diversidade dos campos da universidade, os vários setores, várias áreas de conhecimento, você pode ter certeza que a ideia de cultura vai ser mais plural possível dentro da Federal. E aí a gente vai seguir com grupos de trabalho para literalmente escrever quais são as ações que teremos no nosso plano institucional de cultura. Obrigado. Obrigado.